O nosso convidado da entrevista de música pelo canal do YouTube TV Agora MT deste sábado é com o novo talento da música sertaneja, não só de Rondonópolis, mas também da região. É com o cantor Yuri Martins. Tudo bem, Yuri? Tudo bom, boa tarde. Tudo bem. Vamos começar aqui a conversar sobre como que começou a sua história com a música. Você teve aí uma fase com a música gospel e agora você está no sertanejo. Isso, eu canto, como eu te falei, desde quando eu me entendo por gente, eu já canto. Com uns sete anos de idade eu fiz minha primeira apresentação em churrasco de família, essas coisas. Meus tios sempre gostavam muito a minha voz e eu cantava. Logo depois foi uma experiência com as igrejas, cantando música gospel, sempre cantei em igreja. E depois de um tempo resolvi entrar para a música circular, cantando sertanejo e outros estilos também. Você aqui em Rondonópolis, você já participou, já cantou em quais igrejas? Aqui em Rondonópolis eu fui bastante tempo do Sol da Terra, pastor Célio. Foi no Ministério do Vendo em Cristo, da irmã do pastor Célio, a Vilma. E por último a BLC, Batista Live Church, do pastor Alexandre. Você teve bastante tempo com a música gospel, o que te fez ir para a música sertaneja? Agora que você está, tem quanto tempo também que você começou? Então, eu comecei, como eu disse, no dia 1º de janeiro. Começou o ano já? Comecei o ano cantando, assim, profissionalmente, né? Eu fui para uma confraternização de uns primos. E lá eles me incentivaram e tal, disseram que iam me dar um apoio, né? Iam me apoiar nessa nova fase, nessa carreira. Então, eu decidi começar. Eu comecei e eu fui tomando gosto pela coisa, né? Foi dando tudo certo, fui vendo a aceitação das pessoas nos lugares que eu ia cantar. E, graças a Deus, tem dado tudo muito certo para mim. Então, resolvi entrar aí de cabeça. Bacana. Vamos com uma música, então? A gente começa animando aqui. Bituca de cigarro Um trago derramado Um homem embriagado Sofrendo uma paixão Debruçado na mesa Tomado de cerveja Sofrendo a solidão E perdendo um modão Pelo amor de Deus Atende só mais um pedido Toque o milionário José Guigo Pro meu coração se acalmar E se eu chorar Toque aquela sofrência do pabugo Pro meu coração ficar ligado Que homem não pode chorar Se for fechar o bar Me deite ali na calçada Se ela não for voltar pra casa Então pra que eu vou voltar Bituca de cigarro As suas composições, elas são mais assim pra sofrência ou não? Então, é. Eu sempre costumo dizer que cantor, acho que ele tem que sofrer um pouco pra sair boa letra, né? É. Eu acompanho muito o Jorge Mateus, Gustavo Lima e esses caras Em entrevistas eu sempre ouvi eles falarem que quando eu terminava um relacionamento saiam músicas boas E assim, desde quando eu comecei a compor as minhas letras sempre foram mais sofridas, sabe? Falam de amor também, tem algumas letras que falam de amor Mas a sofrência marca mais A Bituca de cigarro é uma música mais sofrida, né? É, é uma música bem de bar, sofrendo no bar e tal Ela foi uma música que você falou até anteriormente Você divulgou ela e conseguiu esse alcance aqui em Rondonópolis? Isso. Como eu te disse, ela veio de Sinop, essa música comigo E eu gravei um vídeo dela aqui em Rondonópolis E foi algo assim que eu não imaginava, sabe? Eu achei que ia ser mais um vídeo que eu postaria Que daria ali 200, 300 visualizações Meus amigos mais chegados iam ver e compartilhar Mas não foi algo muito rápido Mil, dois mil, três mil Quando eu fui ver já tinha 15 mil visualizações E não para, não para Todo dia quando eu entro no meu Facebook São mais curtidas, mais compartilhamentos E o povo falando mais E tem dado tudo muito certo Desde que você começou a cantar a música sertaneja Você já sentiu que teve esse reconhecimento? Quantos shows que você já consegue fazer por mês? Então, eu faço muito show aqui em Rondonópolis Em Primavera também faço bastante Já fiz Campo Verde Já consigo ir para fora Já fui para Taraguaia também Já fui para Goiás também fazer show E tem vezes que tem alguns meses que são bons Se eu consigo fazer mais de 10, 15 shows Alguns meses são mais fracos Mas vai dar agenda Mas tem sido muito bom Tenho conseguido bastante show E nós vamos de mais uma música aqui Vamos com qual? Fazer um Jorge Matheus Vamos lá Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a gota Em meus planos O que eu estava procurando Eu achei Errei você Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Dentro do sertanejo É bem animado Então o teu show A galera tem Me comparado muito Ao Wesley Safadão Teve uma época Que eu usava o cabelo Amarrado Tava bem grande Eu amarrava E o povo falava Ah Yuri Safadão E Safadão Porque meu show É bem animado mesmo Eu gosto de colocar A galera pra cima Pra dançar Quando eu vejo Que a galera Tá meio Desanimada Desanimada Meio dispersa Eu chamo a atenção Eu chamo a galera E coloco gente Pra dançar no palco É bem animado mesmo Bem agitado Tem toda essa interação Com o público É, tem a interação Com o público Não gosto de chegar Só e cantar E sair Não Gosto de interagir Com o pessoal Sentir a energia Mesmo da galera Sabe Você vai aqui hoje Lançar uma música Também Pelo nosso canal Isso Eu vou mandar de primeira mão Aí pro HMT É, eu tô gravando Uma música E É uma composição sua É uma composição minha É Eu já cantei Pra alguns amigos E tem Entrado no gosto Da galera Sabe Quero agradecer E o Adriano Que, né Me ajudou aí A gravar essa música Disponibilizou o estúdio E vou mandar um pedacinho Né Antes da gente Encerrar aqui Eu pedi você Pra deixar seu contato Se tiver alguma página Também no Facebook Ok É Pra agenda de shows Ou algum pedido É Pode estar entrando em contato Com o Luan No número 9933 1050 Ou no 9660 5616 E tem a página Do meu Facebook Também Que é Facebook.com Barra Yuri Martins Oficial Lá tem meus vídeos Você pode estar conhecendo Mais o meu trabalho É isso aí Yuri também toca Em todo lugar Sim Bastante Pra você que não assistiu A nossa última entrevista A gente vai deixar aqui Pra você estar conferindo Nós vamos encerrar aqui então Com o Yuri Martins Obrigada Yuri Muito obrigado Desejo pra vocês sucesso Nessa caminhada tua Já que você também já está No rumo certo Muito obrigado Graças a Deus Ok Como que é o nome da música A gente vai encerrar? O nome da música é Deixa ele pensar Ontem vi mensagens incompletas Você sentiu saudade E eu não percebi Está envolvida agora Em outros braços Mas ainda busco o cheiro Que há em mim Ele deve estar pensando agora Que sou apenas uma história Que passou E mal sabe que você me adora E diz que o ama Pra não perceber Ele não pode saber Que eu sou o verdadeiro motivo Desse seu sorriso Sou seu ponto seguro Secreto Seu paraíso Deixa ele pensar Que você é dele Eu não sou pra você Que ele é o cara Que te dá prazer E nas noites frias Tem sua atenção E que é o dono Do seu coração Ouça bem agora O que vou lhe dizer Todas essas palavras São feitas pra você Vê se volta logo Vem pro meu calor E prova mais um pouco Desse nosso amor Desse nosso amor Quando você é morro Eu vou te Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri